Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Ark e hoje galerinha, o que eu vou fazer? Tô pensando da gente ir atrás da nossa abelha. Isso aí galera, domar uma abelha, ter uma colmeia e poder então ter o nosso mel, fazer nossos bolinhos. Eu acho que vocês já devem ter visto que eu tinha alguns meus aqui na minha geladeira, mas eles não são meus, tá? O Thiago ele andou fazendo, só que ele não tinha geladeira, então ele deixou na minha geladeira. Mas eu quero fazer também para poder tomar uma chatina, poder tomar uma ovelha. Ovelhinhas eu quero ter algumas, tá galera? Eu gosto da ovelhinha, eu acho que tipo, também a lã dela é importante, ou até fazer umas criações depois, enfim galera, eu acho bem bacana. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A nossa roupa de camuflagem. Eu já tenho aqui um peito 52 de defesa e uma máscara com 41 de defesa, que eu encontrei em drop galera. Não fui eu que fiz, tá? Peguei nos drops, e agora a gente vai fazer o restante da nossa roupa. Eu vou precisar farmar um pouquinho de fibra aqui com o nosso Teresino. Ó galera, lembrando, clique direito, o Teresino farma uma fibra daorinha aqui, ó. Pegar, beleza. Já vou colocar aqui no inventário. Tem que colocar depois a skill para ele farma mais, tá? Aqui o Teresino tem isso também, igual o Moshope. E vou pegar aqui, falando no Moshope, no próprio, o polímero orgânico, que também eu já farmei. Beleza, vamos ver aqui, roupa camuflada. Como eu tenho o peito e a máscara, eu vou fazer a bota, a luva e a calça. Belezinha. Ela já tá craftando aqui. Beleza, só falta a calça, galera. Vamos devolver esse... opa! Tava no buscador. Vamos devolver esse polímero aqui, vamos colocar o restante aqui no smith das coisas que sobraram. E vamos lá atrás de uma colmeia. Vamos vestir essa roupa, né? A gente vai esquecer. Galera, eu tô com um pouquinho de repelente que eu usei pra domar o nosso basilão. Então, eu tinha sobrado, eu vou levar junto. Eu não sei se resolve ou não resolve, mas por garantia, beleza. Ó, eu sempre gosto de fazer isso, galera. Ocultar o chapéu, eu não gosto que meu personagem fique com o chapéu, tá? Mas é uma coisa minha. Então, vocês vão me ver várias vezes fazendo isso. Enfim, partiu lá pra pegar uma colmeia. Ah, eu já tava esquecendo da kibble. Galera, a abelha pode ser domada de duas formas. Com flor rara ou com kibble, tá? A kibble dela é a kibble simples. Aqui no 5x, pra uma abelha até 150, vai ir uma kibble simples. Cadê a kibble simples? Ah, excepcional. Simple, simple kibble. É isso mesmo? É isso mesmo. O Dododex confirmou para mim. Vou levar um pouquinho de frutinha aqui. Caso venha algum pego-mastax, a gente sacaneia ele do mesmo jeito que ele tá tentando sacanear a gente. Beleza? Fechar a portinha aqui e partiu. Eu tô bugando os meus próprios bichos que eu deixo bagunçados. Ó, que legal, galera. Pra vocês verem como é bom deixar bicho bagunçado. Enfim. O caminho é longo, galera. Dei aquele cortezinho básico pra vocês não ficarem de saco cheio de mim. E bora, então. Ó, eu sei que tem colmeias por aqui. A gente tem que tomar cuidado pra não matar a abelha quando a gente for destruir a colmeia. Porque isso é uma coisa bem fácil de acontecer. Ó o Hulk metido ali na frente. E outra coisa. Tem que tomar cuidado também pras abelhinhas não matarem a gente. Mas tem uma coisa importante, galera, que é assim, ó. Nem sempre a colmeia vai ter abelha. Então não se assustem, achem que mataram. Porque vocês vão ver se vocês mataram. Mas às vezes a gente acha que matou e na verdade nem tinha abelha na colmeia. Beleza? Vou tomar o meu repelente, né. Pra ajudar. Não, o Hulk tá ali do lado já. Tá querendo o que, Hulk? Vai bicar a minha colmeia? Ai, 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 viu? Beleza. Tava doida por uma colmeia, galera. Vamos ver. Caraca, ó. Sempre com cuidado. Mais uma. Destruiu. Não tinha abelha nessa colmeia, galera. Vamos atrás de outra. Infelizmente, às vezes não tem mesmo. O Hulk que conhece a rota das colmeias. Tá indo pelo jeito mostrar pra gente onde é que tem mais. Que pena, né, galera. Mas vocês viram? Não matei a abelha. Simplesmente não tinha, tá. A gente já tá aqui embaixo, ó. Ó, que ainda tinha uma cama aqui. Esquecemos, esquecemos. Mas tá bom. Acho que aqui do lado tem mais uma, se eu não me engano, que eu vi quando a gente veio tá malteresindo por aqui, aquele dia. Beleza. Espero que tenha, senão a gente vai... Olha lá, o que que deu aí? O Hulk já deu uma patada na colmeia, pelo jeito. Tá vazia também? É, galera. Mais uma colmeia vazia. Vou fazer assim. Vou dar mais um cortezinho. Vou ver se eu encontro outra colmeia. E assim que eu encontrar, eu volto aí pra vocês. Buenas, galera. Voltei pra cá. Parece que o Hulk achou mais uma colmeia. E as abelhas tão batendo nele porque ele foi cutucar, né? Onde é que ela tá? Ave. Tá bem alta. Eu não sei se o Rex vai alcançar. Nope. Vamos ver se eu consigo subir. Hulk, chispa do meio do caminho. Se eu não conseguir, eu vou ter que pedir pro Hulk quebrar essa colmeia de argentavis, galera. Vem pra baixo que eu mordo elas, Hulk. Nossa! Dá mais uma aí, Hulk. Vem pra mim. Galera, o Hulk não tá no Discord. Mas como vocês sabem, ele tem o computador dele que fica do lado do meu. Então, não tem problema. Caraca! Não é que nem o Rex, né? Que... Beleza. A argentavis demora, viu? Calma, Hulk. Temos que cuidar a galera pra não matar a rainha depois, viu? Deixa eu comer esse dilo. Obrigado. Ele ficou cego. Ai, que da hora. Beleza. Ah, a gente já comeu tudo aí. Desce aqui. Ó a vida louca, galera. E a rainha não saiu ainda. Saiu? Será que ela tá aqui? Eu não vejo. Ah, são duas colmeias. Uma grudada na outra. E agora? Galera, às vezes quando o servidor cai e depois ele volta... Aconte... Ixi... Acontece... Ah, ela tá lá em cima. Acontece de spawnar uma colmeia por cima da outra, tá? Então, o que tem que fazer? Tem que ir destruindo até chegar na última. O problema é que a rainha tá lá em cima. Ah, o que me pega na... Na patinha. Ele vai tentar quebrar na flecha, galera. Eu vou ficar aqui escoltando. Pra abelha rainha cair, ó. Que coisa. Que pena que as outras não tinham, né? Ó, a abelha saiu. A abelha saiu. Saiu. Eu só preciso que o Hawk me pegue na patinha da coisa agora. Da gentavis. Ó, eu tô em cima do ré. Rex. Não. Não deu, não deu. Será que ela vai me seguir? Nossa. Que confusão. Beleza. Ai, ai. Cadê a rainha agora? Não morreu. Não tô mais vendo onde é que a rainha foi parar. Mas, enfim. Ah, tá ali em cima. Não, não vai dar. Vou ter que ir subir e montar no Rex. Caraca, quanta abelha, galera. Nossa. É a concentração aqui, galera. Concentração a mil aqui, hein. Ó, galera. Engraçado que eu e o Hawk estamos com... Com o Pyke e espada melhorada. Só que ele tá com a Pyke, que é da BP que eu achei. E eu tô com a espada da BP que ele achou. Porque ambos gostamos mais de... Das contrárias. Ah, me desmontaram já. Ó, o Rex monstro já veio aqui e destruiu com tudo. E a rainha ainda tá lá? Nossa, essa rainha tá de brincadeira com a minha cara, viu? Será que dá pra tentar me pegar de novo? Será que a minha vida tá descendo, galera? Curar um pouquinho. Nossa, mas por que que ela só... Esse bicho tinha que ir encasquetado e ficar lá em cima? Ah, pronto. Ah, desculpa aí, mas a minha espadinha é boa, hein. Mas a minha vida também ficou como? Nossa. Nossa, esse moshope aí vai ter que ficar... Como é que fala? Vai ter que ficar ali num cantinho, porque a gente vai precisar dele depois. Vamos terminar aqui com a abelha, porque senão vai... Eu vou tentar ver se eu consigo fazer o esquema do Rex. Mas eu duvido muito. Não, não vai dar pra alcançar nem ferrando. Será que a gente continua nessa? Será que a gente vai pra outra? Então, galera, eu vou dar um pause e vou tentar arrumar um jeito e já volto aí. A abelha rainha resolveu ser amadinha, querida e bonitinha. E... E... E descer. E ó... Temos uma abelha. Cara, sabe o que a gente tava fazendo? Vou falar pra vocês, né? Eu e o Hulk estávamos farmando. Pra quê? Pra fazer pilar e fazer uma rampa até lá em cima. Aí quando a gente saiu pra fazer isso, adivinha? O bichinho resolveu simplesmente descer. Bom. Bora voltar pra casa. O moshope tá indo aí, Hulk? Tá, vou ficar de olho aqui. Porque esse moshope, galera, vai ser importante. Porque eu peguei uma fêmea ali em off. Um 4-5 e um macho 130, cara. A gente vai poder fazer uns filhotes depois. Pra quê? Pra poder pegar bastante polímero, né? Pra formar bastante. Mas, beleza. Tô com a colmeia aqui. Vou lá pra base. E aí eu volto pra mostrar a gente instalando a nossa colmeia, então. Bom, galerinha. Voltei aqui. E olha só. Tô aqui em casa já. Acabei de chegar. Vou colocar a nossa colmeia aqui, ó. Só arrastar ela pra hotbar. E colocar. Vou deixar do ladinho da nossa estufa. Ó, bem aqui, ó. Do ladinho da estufa. E é isso aí, galera. Ó, temos a nossa colmeia. Lembrando, galera, que sempre que você for acessar a sua colmeia, você vai tomar um daninho, tá? Então eu aconselho a quando eu for acessar, tá com a roupa de Guile, que é essa que eu tô aqui. E eu vou pegar aqui uma flor rara. E vou colocar dentro dela. Porque a colmeia, galera, ela só sobrevive se tiver flor rara dentro, ó. Beleza. Colocar flor rara e vai começar a nossa produção de mel. Beleza. Agora, galera, o que que a gente vai fazer? Vamos domar aquele Moshops. Sim. Ele tá aqui, ó. Só que ele tá pedindo o quê? Carne nobre crua de peixe. Então o Hulk foi lá pegar uma carne, uma praezinha de peixe. E como é que pega, galera? Simples. Você tem que ir... Como é que foi isso? Caiu um Paxéfalo aqui dentro? O Hulk jogou aqui dentro um Paxinho. Porque ele viu que é colorido e ele sabe que eu adoro bicho colorido. Então depois eu vou domar ele também. Só deixa a gente domar o Moshops primeiro. Beleza. Olha aqui, galera. Carne nobre crua de peixe. Então como é que ele pega? Ele vai até o riozinho, mata um salmão e farma com a foice. Quando você farma o salmão com a foice, tem uma chance alta de dar Prime de peixe, galera. É isso mesmo. Não é sempre que dá, mas é quase sempre. Então vamos aguardar um pouquinho o Hulk voltar. Bom, galerinha, o Hulk voltou aqui com a nossa Prime de peixe. Eu vou colocar ela aqui no inventário. Opa, pegou o bicho errado, Hulk. E, ó, vou colocar ela aqui. E beleza, ó. Nossa, deu 13% só. Vai pedir bastante coisa, galera, esse bicho. Enquanto a gente espera dar o tempinho de domesticação dele, eu vou buscar as flechinhas e vou derrubar esse paquizinho aí. Porque, igual o besouro, a primeira coisa que ele pede sempre demora, tá, galera? Depois as outras é rapidinho. Mas a primeira sempre demora, beleza? Vamos pegar aqui. Crossbow. E flechas. Galera, eu tenho bastante flecha aí. Porque, né? Vai que surge um Rex aí bolado, alguma coisa. Eu tenho sempre bastante flechinha guardada. Ih, já deu design. Mais. Ah, o que baixa um pouquinho mais, eu acho. Tá acertando as flechas, mas... Não tá contando. Ó, não conta, cara. Vocês tão vendo que tá até sangrando, né? Deixa eu ver na carinha dele se muda. Ah, na carinha dá. Ah, na carinha dá, né, safado. Beleza. Galera, nível baixo, não vou me estressar muito com a efetividade, tá? Só quero o bichinho mesmo. Beleza, vou até domar ele na frutinha mesmo. Que é só pra nós termos o nosso bichão aqui. Vou formar uma fruta aqui. Na meia, o que é melhor. Muito bonito esse bicho, cara. Eu vi que choveu um pack na minha cabeça. Eu fiquei, ué. Aí eu vi que o Hawk tinha jogado ele na minha cabeça. Beleza, vamos lá. Eita, Papai Noel. Beleza. E vamos ver aí. Nossa. É pousa com um bicho, pousa com o outro. Ainda não pediu nada. Vai demorar mais um pouquinho, então, pra pedir a próxima coisa. Então, galera, eu vou esperar ele pedir aí. Depois, quando ele estiver quase do mando, eu mostro pra vocês, tá? Já volto aí. Então, galera, olha só. Ele pediu uma Tinto Berry. Eu dei. Deu 54% de Taming. Aí, ele pediu outra Tinto Berry. E eu achei que ele fosse pedir mais uma, né? Então, eu dei essa Tinto Berry. E ele simplesmente tomou rapidão. Então, ó. Esse é o nosso Machopzão aqui. Que a gente vai usar. Caraca, ele veio com um mili louco, galera. Cruzando com aquela fêmea que veio com mili alto pra caramba também. Vai dar um bicho de farm da hora. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Temos uma Shop, temos um pack e temos a nossa colmeia. O objetivo do vídeo era a colmeia. E acabamos voltando com mais duas coisas bacanas. É isso aí, então. Não esqueçam de passar no canal da galera. O canal do Hulk que nos ajudou aqui. E o resto do pessoal que tá aqui na descrição. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!